Vou ter que apresentar Beleza? Melhor né? E aí galera, e aí pessoal Aqui quem fala é o Fred Vulgo Aval E aqui é o Lank E a gente vai fazer uma maratoninha de Metal Slank Só que a gente não é tryhard suficiente pra usar com continues só Então a gente vai colocar 99 continues E no final quem gastar mais continue Vai sofrer Vai sofrer altas consequências Então vamos lá Partiu Essa massa tá certa Depois de milhares de tentativas Agora tá certo Vamos lá Aí Aí vai funcionar Aí Fred 99 Partiu Daí Ae Vai sofrer Eu sou Marcos Marcos de vermelho Caraca Vem Rijão Um Ah Fib 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 Aqui Ae Eu vou correr, velho. Um 8 yard mesmo. Ah, eu toquei uma... Ah, eu toquei uma... Ah, tomou! Caraca! Ah, eu toquei um e assim. Tem que fazer isso. Vamos, vamos, vamos. Eu vou continuar, vai. Peguei. Foi, não. Esqueceu isso. É. Legalzinho de ser. Vai, Nude. Aí, Nude. Ó, piquei um ponto cego aqui. Peguei os dois. Certo, é verdade. Tá faltando? Eu ouvi os dois, ó. Ah, certo. O Valente tem que salvar alguma coisa. Peguei ele. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Isso aí, hein? Victory! Olha o glitch, é todo mundo meio, tá? Ha, ha, ha. Foi. Boa. Three! Michão dois. Michão dois. Testa. Desta. Testa. Falta. Testa. Tá bom! N modernidade. Political impar Snyder. Não posso bushar. Ah! Boa! Ah! Ai, oh! Nossa, isso é me desciendido aqui, né? Caricolinho. 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 Sensacional. Nossa, quase que prova! Nossa, nossa! Tô a galera esperando! Tira! Opa! Nossa, pensei que eu era você! Ah! Tira a bola aqui mesmo! Tira a bola aqui mesmo! Tem que saber! Vai! Vai! Vai, joga na cara, eu! Ué! Opa! Ah... Ah, eu tô com um... Droga, que você entende? Veja... Veja que é do tiro celeste, eu não sei se... Pra se esfiar é ruim Olha lá! Olha lá! Olha lá! Você já morreu do nada na minha frente, você ainda pode morrer? Tá meio que vai, tá meio curtido, velho E agora aqui não tem nem um crack Crack do outro lado, eu acho que é um... Oh! Droga! Vamo lá! É da coisa? Nossa, tudo isso! Ah! Eu tô com ele! Que Deus, mano! Ah! Eu canjo muito dos barcos Tô atrás de eu aí, tio! Nossa! Olha só os caras não ganharem aí, cara! Olha só os caras não ganharem aí, cara! Tá protegido! Pode deixar os manos não chover aí! Olha! Agora a porra ficou certo! Eita aí! Eita! 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 Bomba! Caralho! Ah! Bom! Abracei a bomba! Vai! Vai! Uuuu! Pega demais! Vou girar porque eu tava bem que eu fiz pra ele, né? Não, 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 não! Ela tá sem... Vim, 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 vim! Ai, mano! Uuuu! Uuuu! Ae! Tô te usando pro genjig, galera! Ok, so good! Vamos lá, mano! Eu tô apertando o botão e rato, né? Ah, pode! Eu vou ser de você Eu vou ser de você Quer play this? Ah, a ponte é rosa Boa Ai sim Eu não tenho a canta Boa Peguei Boa Caralho, cara Eu não tava com o cara de montar aqui não, cara Tá, tá que tá Caramba, eu tô falando que esse botão tá funcionando, cara Ó Vem aqui, ó Tá funcionando, ó Vai Coi, pula Aê É, a mão treina Vem aqui 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 Vai na faca Vem aqui Ai, se eu acertar ele, quero abrir pra cima de baixo Agora eu ganho Vem aqui Vem aqui Ó Vem aqui 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 Caralho, mano, ele veio um pouquinho pra frente e a tua pegou desgraçada, mano. Caralho! Caralho de guião! Puxa! Nossa! Mais um muito, mais um muito mais desgraçado. Vai agarrar da boca, desgraça! Caralho! Caralho de guião! Caralho de guião! Vem cá, boa Vem cá, boa Ui Vem cá, boa Vem cá, boa Dá uma grande boa Ui, não dá para ver Vem cá Vem cá, boa Vem cá Vem cá Caramba Prime-Gear não é que essa é isso? os militares já foram me tuts Ui! Caralho! Olha! Está bem? Espera aí! Espera aí! Eeeeee! Pelo menos! Vou subir aquele tampouro aqui em cima para o outro lado. Não! Não! Tive que pular em cima ali. Esmagaram essa escura aqui. Nossa! De ronda! Nossa! Ele não ia baixar nem na hora. Não deu! Nossa! Pô! 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 Caramba! Os caras estão em cima de um tampouro. Pô! 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 Não vou falar nada! Eu vou falar nada aqui! É miserável que você poderia estar batando mas você não tá batando! Showca! E agora tem ele. Tem que precisar de um pouco. E esse aqui é ele, e esse aqui é dois. Caraca, cai atrás de um pé que ele me atropelou. E aí, eu vou pegar um oi. Eu vou pegar um minuto de cara. Eu vou pegar um minuto de cara. Ele vai pegar uma minuto de cara. Ele vai pegar um minuto de cara. Ahahahah Ficativo Ela tava tomando um negócio de boa Ficativo e aqui gato Ficativo e aqui gato Ficativo e aqui gato Ficativo e aqui gato É só um Atrativo Ficativo Ficativo Nossa, pule no adernalto Eu não sei onde que ele já está Ficativo Pega nova volta Ficativo 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 Ficativando Ficativo Ficativo Ébased Ficativo Entendi. Ok. O cara nunca mais... Bateu macajudo. Bateu. Colocar pra ventila. Não dá. Cuidado, opa. Porra. Au! É. Eu não sacrifiquei pelo seu bem. Obrigado. Pode ficar mais lindo. Caraca. Olha a velha, ela louca do gato. Olha lá. Olha lá. Olha o gato. O gato é muito forte, o gato. Meu Deus. Mas é... É... Deu demais, velho. Caralho. Bateu dois e me levou na faca. Yes, yes, yes. Ui. Mas eu não vou citar. Mas eu não vou citar. Ui. Que eu falava que vai ser melhor de chanque. É que eu não sei o que eu tenho. Ok, eu falava que não vai perder de chanque. Fala que eu não sei! Vou colocar aqui no meu... Fala! 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 Putaram a segurança. Isso aqui é horrível! Chega! Ape, velho, dá pra pincar o outro, velho. Olha o cachorro. Puxa, Doug! Get on! Get on! Peraí, peraí! Peraí, vai morrer. Entremendo o futuro! Entremendo o futuro! Entremendo o futuro! Entremendo o futuro! Ai! O que? O que? Conseguiu salvar o fato! O que? O que? O que? O que? O que? Dois vezes, 1989 créditos e já estamos emconfiança, já estamos em Verkehr. vai verder a gente! Ai, Deus! Ai, meu deus! E seguindo todos os caras juntos Vai! Vai! Nossa senhora! Essa eu fico cagando mais Não foi nem habilidade Cadê suas habilidades agora? Nossa, esqueci do caralho embaixo O cara tá deitado, tá muito jovem Ele realmente tava confiado O cara é um negócio muito bolado Vai! Body! Certo! Cara, o que um pega com a voz? Que pera! O que é que é que? E aí, nossa, o que muito tempo foi isso? Poxa, tomei, irmão. Vou mandar também. A gente ficou dentro dos negócios dos calcos, mas se fosse assim eu também queria ter essas as calcas. Mas você tá ligado em ter que ser invulnerável quando você tá saindo e você não só matiu. Ai, peraí, vai acabar o tanque. Ae, cambada. Peraí lá no seu banco. Por que não? Você vai cair na água. Com nada. Demora, hein? O glicote volta. Tá marchando. Tá na mirada aqui, ó. Ah! Já foi duro. Eu te amo. Ótimo. Então... É. Depois de só que o Karma fica ali na... Essa esrelhadora é muito hilária. É. 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 Peraí. Ah, peraí, peraí. É. Não dá pra ver. Nossa, mas... Pô, tinha coisa aí. Ó, tinha coisa aí. Não, não dá pra ver. Peraí, Dio! Ah, tá meio que a gente. Luz! ACH! ACH! E o dê... Peraí. Cora! ACH! Vai embora nunca. Ai, perdi ele, já está lá. Deixar uma parte. E aí vai soltar aquela... Caramba, ele passou muito caro na minha cabeça. Boa. Puta, puxa. Ai, pegou. Ah, eu entendi. Peguei. Peguei, peguei. Tá, entendi, peguei. Eu entendi, eu queria te ajudar. Eu entendi, eu queria fazer o que eu tenho. Eu queria te ajudar. Olha o que eu estou falando, ó. Tá bem. Tô bem feliz, hein? Aí... Doce. Tá bom, ó. Tá bom, ó. É, ele me não vai botar aqui. É, agora, pode. Aí, meu gato! Muito bom, muito bom, já vem, gente. Mas é que eu vi um pouquinho. Mas é que eu vou gravar isso. Olha o desolinha. E toma! Ui! Nossa, na nuca. Coitado. Eu marco! Ah, eu tomei. Ai! Parece que ele salva. Olha, olha, esse... Quanto é rápido, só de uma vez. Oh, eu acho que eu peguei. Ai, 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 ai. Hoje. Hoje. Olha o Jake. Olha o Jake que ta aqui. MISSION ALL OVER! Vamos ver quem foi melhor. Óbvio que é você. Você gastou 20 contigo. Ae, pincineiro. Coloca o nome ai. Fiquei no quarto, mano. Puta que pariu. O que você vai fazer pra se redimir? Com essa... Com esse modo de jogo deplorável. Ha, 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 ha. Quantos, você, quantos? Você gastou? 25. Quanto eu gastei? 7. 20. O mínimo deveria levar 7 tílios quanto custa. E olha só o que eu ganho. E olha só o que eu ganho. E olha só o que eu ganho. Bom, gente, como prometido, eu perdi. Usei 20 créditos e eu vou ter que tomar 7 tiros com... Isso aqui. É, agora a porra vai ficar séria. Vai lá. Dá as costas, pelo amor de Deus, cara. Aí, daí, tá bom. Vem um pouco mais pra trás. Vem mais pra trás. Mas tá bom, cara. Ha, ha, ha. Não, Billy. Ha, 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 ha. Au. Pera aí. Ha, ha, ha. Billy. Meu Deus. Tô aí, tchau! Nossa! Tchau! 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 Tchau!